Oi gente, eu estou aqui na estação da Blue Seeds, eu vim dar um retorno aqui, um feedback do nosso repolho Nagatsu. Eu anteriormente gravei um vídeo, dia 24 de abril, hoje são dia 26 de agosto, são exatamente 124 dias, 4 meses que está em campo aberto. E eu quero destacar a alta tolerância dele ao rachamento de cabeça e a sanidade de folhas, que é um material muito tolerante a eixantomonas, que é a bactéria. E vocês podem conferir a qualidade desse material. Os produtores têm gostado muito desse material, ele pode ser feito no espaçamento mais adensado, em três linhas, ele se comporta muito bem. Ou também em duas linhas, se você deseja buscar uma cabeça maior, como vocês podem ver, ele corresponde bem no tamanho. Um material bem padrão, sadio, está chique aqui de ver. O Eliano vai cortar para a gente o fruto, para a gente dar uma olhada por dentro. Vamos pesar ele, Eliano, primeiro? Vamos. Grande, hein? Olha aí, até afundou, olha. Será que vai parar aí? 5 quilos, 663 gramas. Olha o peso disso. Você pode cortar para a gente, Eliano, por favor? Olha aí. Olha isso, compacto, né? Compacto. Não está oxidando. Então, está pronto para consumo. São quatro meses em campo aberto. Não paramos de adubar. Chegamos a parar de fazer as pulverizações, né? Para ver o comportamento dele em relação às tolerâncias. E o resultado é esse. Material excelente. Se você não conhece, vale a pena estar conhecendo, colocando lado a lado. E conhecer a qualidade que é o Nagatsu da Blue Seeds. E aí O üzerine O o o o o O que é isso?